Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral, muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita para o nosso Evangelho no Lar, hoje o Evangelho de número 24. Então hoje é o nosso Evangelho de número 24 e se você está chegando ao canal agora, nós estamos utilizando esse livro aqui, opa, o Evangelho segundo o Espiritismo, então se você tiver esse livro aí na sua casa, você pode usar para acompanhar o nosso Evangelho, mas se você não tiver, não tem problema nenhum, você pode acompanhar o nosso Evangelho mesmo assim. Além disso, pegue uma garrafa com água para que os mensageiros do nosso Mestre Jesus possam fluidificar ela para vocês e no final então do nosso culto de hoje, você pode beber a água, pode aguar as plantas, pode dar também para os bichinhos. E eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para todos os nossos Evangelhos aqui do canal Espírita e vou deixar também no final do nosso vídeo de hoje, em uma caixinha que vai aparecer por aqui. Então nós vamos dar início ao nosso culto, sente-se em um lugar calmo, concentre-se na bondade de Deus e sinta a presença dos mensageiros do nosso Mestre aí na sua casa. Pai e Mãe, Respiração da Vida, Fonte do Som, Ação Sem Palavras, Criador do Cosmos, faça sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos torná-la útil. Ajude-nos a seguir nosso caminho, respirando apenas o sentimento que emana do Senhor. Nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu, para que caminhemos como reis e rainhas com todas as outras criaturas, que o seu e o nosso desejo sejam um só, em toda a luz, assim como em todas as formas, em toda a existência individual, assim como em todas as comunidades. Faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Não permita que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo nos iluda e nos liberte de tudo aquilo que impede nosso crescimento. Não nos deixe ser tomados pelo esquecimento de que o Senhor é o poder e a glória do mundo, a canção que se renova de tempos em tempos e que há tudo em beleza. Posso, seu amor, ser o solo onde crescem nossas ações. Senhor Jesus, Mestre querido e amado, esteja nos lares de cada amigo e cada amiga durante o nosso Evangelho. Esteja através dos seus mensageiros de luz, nos inspirando a sermos instrumentos à sua vontade. Que se ache aberta a nossa humilde reunião de amigos e amigas, reencarnados e desencarnados, que é a fim do bem e da caridade, que assim seja. Bom pessoal, nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e nós estamos então na página 77. Nós vamos ler hoje os motivos de resignação. Por estas palavras, Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como prelúdio da cura. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim, Deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas, e essas dores, suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, estar felizes porque Deus transformou a vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia, a quem diz o seu credor. Se me pagardes hoje, mesmo a centésima parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o resto, e sereis livre. Se não o fizerdes, eu vos perseguirei até que tenhais pago o último centavo. O devedor não seria mais venturoso, suportando toda sorte de privações para se liberar, pagando somente a centésima parte do que deve? Ao invés de se lamentar de seu credor, não lhe agradeceria? Tal é o sentido destas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes porque se quitam, e depois de se quitarem, estarão livres. Mas, se quitando-se inteiramente de um lado, endivida-se de outro. Não se alcançará jamais a libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porque não há uma só, qualquer que seja, que não arraste consigo sua punição forçada. Inevitável que se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será na outra. Entre essas faltas, é preciso colocar em primeiro plano a falta de submissão à vontade de Deus, pois quem murmura nas aflições e não as aceita com resignação e como uma coisa que se deve merecer, quem acusa a Deus de injustiça, contrai uma nova dívida que faz perder o benefício que se poderia retirar de sofrimento. Por isso, seria preciso recomeçar absolutamente como se, a um credor que vos atormenta, pagásseis prestações tomando-lhe a cada vez um novo empréstimo. A sua entrada no mundo dos espíritos, o homem está ainda como o obreiro que se apresenta no dia do pagamento. A uns o Senhor dirá, Eis o prêmio dos vossos dias de trabalho. A outros, aos felizes da terra, aqueles que tenham vivido na ociosidade, que colocaram sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, ele dirá, A vós nada cabe, porque recebestes vosso salário na terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. Ele sofre tanto mais quanto veja mais longa a duração do sofrimento. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Ele sofre tanto mais quanto veja mais longa a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abarca de um golpe de vista a vida corporal. Ele a vê como um ponto no infinito. Compreende-se a brevidade e se diz que esse momento penoso passará bem depressa. A certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta e o encoraja. Ao invés de se lamentar, agradece ao céu pelas dores que o fazem avançar. Para aquele, ao contrário, que não vê senão a vida corporal, esta lhe parece interminável e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado dessa maneira de encarar a vida é diminuir a importância das coisas deste mundo, de levar o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com sua posição sem invejar a dos outros, de atenuar a impressão moral dos revezes e das decepções que experimenta. Ele aure nisso uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como a da alma, ao passo que, pela inveja, ciúme e ambição, se tortura voluntariamente e aumenta assim as misérias e as angústias de sua curta existência. Então, pessoal, vamos falar aqui sobre a dor, sobre o sofrimento que nós experimentamos aqui na Terra. Porque, veja, pessoal, não há uma pessoa nesse planeta que não sofra, que não tenha problemas. Algumas pessoas falam até de maneira equivocada. Ah, aquela pessoa é rica, então ela não tem problema. Tem uma frase, que eu não sei de quem que é, que eu li alguns anos atrás, que dizia assim, aquela pessoa é tão pobre, tão pobre, que só tem dinheiro. Porque o dinheiro, pessoal, não quer dizer nada, não quer dizer que a pessoa não passe por dores, por sofrimento. Agora, nós precisamos entender o seguinte, as dores que nós experimentamos agora e o sofrimento, muitas vezes, são gerados por nós mesmos nessa reencarnação, nessa atual reencarnação, através de escolhas equivocadas que nós fazemos. Mas, muito do sofrimento que é visto na Terra, na verdade, é uma expiação de algum erro do passado, de alguma má escolha do passado. E isso, pessoal, é uma dádiva. Porque, segundo as religiões tradicionais, o erro nos fará ser queimados eternamente no fogo do inferno por Deus. Mas o Espiritismo nos ensina que não existe inferno, que Deus jamais faria isso com um filho sem a chance dele se redimir. Então, muitas vezes, o sofrimento que nós experimentamos hoje é uma consequência de escolhas da nossa reencarnação passada ou de outras reencarnações passadas. Então, esse sofrimento é uma oportunidade, uma oportunidade que nos chega através do amor de Deus, da sua justiça, uma oportunidade para que a gente possa evoluir. Porque é através dessa dor que nós estamos pagando por erros, por escolhas equivocadas em reencarnações passadas. Então, vejam que dádiva. Ao invés da gente queimar eternamente no fogo do inferno, nós temos a reencarnação para que a gente tenha sempre oportunidades de aprendizado e de corrigir os nossos erros. Agora, aquela pessoa que passa por esse sofrimento com resignação, sem lamentações, sem culpar o mundo inteiro ao seu redor, essa pessoa terá a sua recompensa ao desencarnar e na próxima reencarnação, com certeza. Mas veja bem, pessoal, quando a gente fala em aceitar com resignação, não quer dizer que a gente não tenha que trabalhar também para sair dessa situação que nos gera sofrimento. Muitas vezes, sair dessa situação também será um aprendizado, também irá contribuir com a nossa evolução. Então, isso não quer dizer que quando nós estamos sofrendo, nós temos que nos entregar a esse sofrimento, porque ele, é através dele que nós estamos pagando as nossas dívidas do passado. Talvez no momento em que você pense assim, você já tenha terminado de pagar as suas dívidas, você já tem uma compreensão maior das coisas. Agora, da mesma maneira que se lamentar faz com que essa dor seja passada de uma maneira, digamos, até inútil, porque você precisa passar pela dor com resignação. Com lamentações, você vai estar passando por essa dor por passar. Você terá que passar por ela de novo em outras reencarnações. E igualmente ruim é aquela pessoa que passa pela dor, ela até tem essa resignação, porém, ela continua errando. Seja os mesmos erros que trouxeram essa dor ou erros diferentes, mas ela continua errando. Assim, também, esse sofrimento é praticamente sem valor nenhum. Você terá outras dívidas que você está contraindo agora devido aos erros que você insiste em cometer. Agora, existe também aquele sofrimento que é uma prova. Às vezes, a pessoa sofre, esse espírito reencarnado agora, ele está sofrendo, mas às vezes não é nem uma expiação de erros passados. Às vezes, é uma missão. Missão não, às vezes, é uma prova que esse espírito escolheu antes de reencarnar. A prova é diferente da expiação. A expiação é quando nós estamos corrigindo erros do passado. Então, muitos espíritos escolhem provas porque passando por essas provas e pelas dores que essas provas trazem, eles conseguem adiantar o seu progresso, a sua evolução moral e a sua evolução espiritual. Então, pessoal, que a gente tenha certeza, se você está passando pelo sofrimento, não pense que você não pode trabalhar para sair dessa situação. Você pode e você deve, mantendo sempre a sua fé, fazendo sempre as coisas de maneira honesta e com a cabeça erguida e mantendo sempre bons pensamentos, boas palavras e boas atitudes, ou seja, praticando a sua reforma íntima todos os dias. Vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos e emitir uma vibração de luz em prol do nosso lar, da nossa casa, do nosso local de trabalho, dos irmãos presentes nesse estudo, dos nossos parentes e amigos encarnados e desencarnados, da paz em todo o nosso planeta, pela implantação e vivência do evangelho em todos os lares, pelo entendimento fraternal entre todas as religiões, pela cura e melhoria de todos os enfermos do corpo ou da alma, pelo incentivo dos trabalhadores do bem e da verdade. Senhor Deus, Pai e Criador de amor, justiça e misericórdia, Senhor Jesus, Mestre querido e amado, espiritualidade amiga, gratidão por todo o amparo durante o nosso culto de hoje, que se ache encerrada a nossa humilde reunião de amigos e amigas, reencarnados e desencarnados, que foi afim do bem e da caridade, que assim seja. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo, confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja. Tchau.